O maior presente que a gente vai buscar neste tempo, que vai buscar pela alegria, é o próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que pode fazer tudo por nós, por cada um de nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço para toda a comunidade, vamos dar uma salva de aula para a Bíblia. Vamos dar uma salva de aula para a Bíblia. Vamos ficar de pé, como nós estamos falando dessa alegria, que o cristão deve ser alegre. O cristão não pode ficar triste, o cristão não pode ser comparado ou não negarada, o cristão deve sair e anunciar aos nossos irmãos. Algumas pessoas que ainda nunca ouviram falar de Jesus Cristo, ou nunca ouviram falar da Bíblia, que devem ligar a um de nós. Por isso, o Paulo Francisco vai assistir em todo momento que precisamos sair. Precisamos ir ao outro, precisamos ir ao outro, precisamos ir para interferir. Precisamos fazer com que Cristo seja conhecido e amado por todos. Vamos cantar alegragos, alegragos 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 todos. Vamos cantar alegragos todos. Aleluia! 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 E agora a gente fala toda a comunidade aqui reunindo em toda a terra do sacrifício, em toda a mente. E a gente transmita, transmita essa alegria que está dentro do nosso coração ao outro, com um abraço carigoso ao nosso irmão que está no lado. Vamos a discutir isso? Alegra é o socorro, com a gente, com o nosso bem, com a força e felicidade, aleluia! Alegra é o socorro, com a força e felicidade, aleluia, com a força e felicidade, aleluia, com a força e felicidade, aleluia!